Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, estamos na área rural da cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Aqui na frente uma casinha e aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1999. Pessoal, já contei muitas histórias, muitas histórias de todo tipo que vocês pensam, mas essa, dessa vez, me surpreendeu. Eu nunca tinha ouvido falar de uma história dessas e tenho certeza que vocês também vão se surpreender com essa história. Então pessoal, o ano era 1999, aqui na área rural de Presidente Prudente. Nessa casa morava um casal, o marido e a esposa e dois filhos. O marido tinha 50 anos e ele se envolveu com outro homem e abandonou a família. Só que, na verdade, o outro homem era um médico. E esse médico, há muitos anos atrás, ele era conhecido já desse homem. E esse homem, depois dos 50 anos, ele foi fazer o exame de próstata. E por coincidência, o médico que foi fazer o toque nele, era esse amigo, lá da época dos seus 15 anos de idade, muitos anos sem ver. E aí, pessoal, ele fez o exame de toque com esse médico e dali pra frente começou os dois a relembrar os velhos tempos. Eles começaram a sair pra tomar uma cerveja junto, colocar o papo em dia. O paciente já começou a deixar a família sozinha em casa pra sair com o amigo médico. Resumindo. Três meses depois do exame de toque, ele abandonou a família e se juntou com o médico. O médico, ele não era casado. O médico, ele já gostava de ter relações homossexuais, né? Mas o marido, não. O homem que morava aqui na casa, que era o marido, ele era um homem casado, dois filhos. Mas algo aconteceu que despertou nele esse gosto enrustido que ele tinha, né? E, por coincidência, foi justo no dia que ele foi fazer o exame de toque, pessoal, né? E acabou, ele acabou se apaixonando pelo médico que lhe fez o exame de próstata. Agora, fala pra mim, meu amigo, minha amiga, se isso realmente não é uma história surpreendente. Eu confesso pra vocês que eu nunca, eu nunca tinha ouvido uma história dessas. Essa, pra mim, foi novidade. Realmente, essa foi de arrancar a tatu do buraco. Essa foi de arrepiar, né? Realmente, a gente não escuta uma história dessas todos os dias. A esposa e os filhos exigiram que ele vendesse aqui a propriedade na época. E ele vendeu, né? Passou a parte da herança pra esposa e pros filhos. E ele foi embora com esse médico, com esse amigo de infância dele. E ninguém mais sabe o que aconteceu, né? Ninguém sabe quanto tempo eles viveram, se afirmou o relacionamento, ou se não afirmou, se separaram ou se não se separaram. A esposa também foi embora daqui com os filhos. Hoje, o local aqui é de um grande fazendeiro, produtor de milho e de soja, pessoal. E essa foi a história. Mais uma história aqui na TV Pardal. Mais uma história que o povo conta. E eu conto pra vocês. Um abraço a cada um que me acompanha, que me segue, que assiste aqui os vídeos, que deixa aí o comentário, que deixa o like. Lembrando que todos os dias, 7 e 15 da noite, não precisa esperar notificação. Todos os dias tem vídeos novos, com histórias que o povo conta. Pessoal, um abraço e até amanhã, aqui na TV Pardal. Pessoal, estamos chegando aqui na beira de uma mata. Uma mata fechada. Está eu e o Baiano arrancador de toco. O Baiano está ali na frente. E olha só que lugar, lugar bonito, pessoal. Beira de mato, assim, é sempre é interessante a gente andar e mostrar pra vocês. O local aqui, que a gente está hoje, estamos na região do Mato Grosso do Sul, pessoal. Região aqui de Ribas do Rio Pardo. A gente veio pra região aqui pra poder fazer uns vídeos aí. E hoje, estou com a companhia do Baiano. O pessoal que me acompanha no canal há bastante tempo aí, o pessoal mais antigo do canal, vai lembrar do Baiano. O Baiano sempre fez aí uns comentários nos vídeos. E hoje deu certo dele vir comigo aqui, nessa região. Ah, ó. O Baiano está mostrando aqui o local que tinha uma cerca. E é isso aí. Verdade, hein, Baiano? Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony. E as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta.